Tempestade 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 Condutor 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 Coração 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 Frango 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 Trimestre 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 Tesouro 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 Fonte 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 Problema 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 Pared Paredo Calma Calma Tempestade Tempestade Condutor Condutor Coração Coração Frango Frango Trimestre Trimestre Tesouro Fonte 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 Problema Problema Paredes Paredes Calma Calma Facto 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 Movimento 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 Biscoito 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 Acreditam? Acreditam 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 Decidir 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 Futuro 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 Poucos 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 Juiz 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 Pressione 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 Propósito 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 FACTO FACTO MOVIMENTO MOVIMENTO BISCOITO BISCOITO ACREDITAM? ACREDITAM? DECIDIR DECIDIR A FUTURO A FUTURO POUCOS POUCOS JUÍZ JUÍZ PRESSIONE PRESSIONE PROPÓSITO PROPÓSITO TRUQUE 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 CUSTO 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 MÉDIA CONTAGEM 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 PROPRIOTÁRIU PROPRIOTÁRIO 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 MEMBRO 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Golpe 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 Paciente 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 Continuar 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 Truque Truque Custo Custo Média Contagem Contagem Proprietário Proprietário Membro 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 Com um ouro Com um ouro Golpe Golpe Paciente 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 Continuar 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 Terra 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 Milha 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 Tambor 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 Escritório 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 Verifica 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 Presente 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 Perderes 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 Chateado 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 Inundar 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 Aja 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 Terra Milha 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 Tambor 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 Escritório Escritório Verifica 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 Presente 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 Chatear Inundar Inundar Haja Haja Respirar 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 Além de Além de Além de Além de Além de Área 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 Jato 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 Oceano 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 Brilhante Chantar 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 Vidro 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Chocar 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 Respirar Respirar Além de Além de Além de Área Área Jato Jato Oceano 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 Brilhante 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 Chantar Chantar Vidro 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Chocar Chocar Perceber 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 Milhão 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 Alma 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 Desaparecer 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 Incrível 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 Científico 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 Voz 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 em vez em vez em vez quadrinho 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 mente 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 perceber perceber um milhão um milhão alma alma desaparecer 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 incrível incrível científico 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 voz voz em vez em vez quadrinho 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 mente mente apesar 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 Pesado Pesado Torre 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 Adormecido 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 Revista 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 Pintura 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Pato 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 Nem 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 Saltar 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 Apesar 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 Adormecido Revista Revista Pintura Pintura No exterior No exterior Pato Nem 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 Saltar Saltar Vento 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 Taxa 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 Pia 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 Esforço 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 Conduzir 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 Todo 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 Plena 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 Em vez De Em vez De Em vez De Em vez De Multidão 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 Sul 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 Vento Vento Taxa Taxa Pia Pia Esforço Esforço Conduzir Todo Todo Pena 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 Em vez de Em vez de Multidão Multidão Sul 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 Val 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 Super Superado 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 Sino 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 cinzento especial agradável 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar dentro 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 energia 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 val val separado sino 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 valioso 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 cinzento cinzento Especial Especial Agradável Agradável Algum lugar Algum lugar Dentro Energia Energia Cobertura 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 Falhou 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 Geral 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 Mundo 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 Futebol 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 Compromisso 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 Honestidade 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 Sentido 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 Frase 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 Lixo 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 Cobertura Cobertura Falhou Falhou Geral Geral Mundo Mundo Futebol Futebol Compromisso 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 Honestidade Honestidade Sentido 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 Frase 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 Lixo 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 Treinador 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 Instrutor Completo 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 Mistério 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 Nível 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Aconselhar 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 Cisne 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 Batida 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 Amizade 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 Treinador Treinador Instrutor 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 Completo 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 Mistério Mistério Nível 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 Local na rede internet Local na rede internet Aconselhar Aconselhar Cisne 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 Batida 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 Amizade 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 Greve Dificilmente 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 Temperatura 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 Já 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 Ficção 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 Liberdade 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 Couro 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 Dumeira 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 Título 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 Cruz 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 Greve Greve Dificilmente 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 Temperatura Temperatura Já Já Ficção 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 De madeira Título Título Cruz Cruz Nuvem 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 Estação 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 Lento 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 Sniante 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 Porcento 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 Prata 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 Braço 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 Perfeito 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 Sinto 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 Nuvem Nuvem Estação 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 Lento Lento Sniante 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 Porcento Prata Prata Braço Braço Assento Assento Prefeito Prefeito Sinto Sinto Túmulo 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 Sugerir 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 Partem 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 Voar 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 Chão 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 Cuidado 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 Ladra-o 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 Culpa 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 Causa 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 Reunião 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 Sugerir. Partem. Partem. Voar. Voar. Chão. Chão. Cuidado. Cuidado. Ladra-o. Ladra-o. Culpa. Culpa. Causa. 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 Reunião. Reunião. Pipoca. 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 Envergonhável. 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 Troca. Troca. Troca Troca Personalizadas 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 Cavalheiro 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Enquanto 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 Tradicional 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 Calendário 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 Estátua 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 Pipoca 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 Envergonhado Envergonhado Troca Troca Personalizadas 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 Cavalheiro Cavalheiro Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Enquanto 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 Estátua Dimitzi 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 Moeva 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 Cultura 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 Imenso 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 Ainda 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 Opinião 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 Biblioteca 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 Difícil 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 acontecido A medida A medida Sincer 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 Mueva. Mueva. Cultura. Cultura. Imenso. Imenso. Ainda. Ainda. Opinião. Opinião. Biblioteca. Biblioteca. Difícil. Difícil. A medida. A medida. Sincero. Sincero. Formato. 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 Importam. 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 Vencimento. 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 Advogado. 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 Bateria. 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 Revisão. 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 Objeto. 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 Remo. 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 Cintilação. 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 Ventilação Pavaria 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 Formato Formato Importam Importam Vencimento Vencimento Advogado Advogado Bateria Bateria Visão 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 Objeto Objeto Remo Remo Cintilação Cintilação Pavaria Pavaria Parece Pris 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 Sorts Sorte 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 Reciclar 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 Lida 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 Caridad Caridade 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 Machucar 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 Norte 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 Subir 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 Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Organização 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 Parece Parece Sorte Sorte Reciclar Reciclar Lida Lida Caridade Caridade Machucar Machucar Norte 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 Subir 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 Colega de Classe Colega de Classe Organização 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 Enganação 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 Há havido, há havido, há havido, direção, 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 espero. Espero, espero, espero. Avenida, 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 Avenida. A floresta, a floresta, a floresta. Bandera, 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 Bandera. Pinista 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 Cadaia 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 Pirâmide 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 Enganação Enganação Ávido Ávido Direção Direção Espero 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 Avenida Avenida A floresta A floresta Calleira Ele não se acha hoje, então eu sei o que começou a deusar depois da morte. Bandeira Pinista Pinista Cadeia Cadeia Piramide Piramide Cadeia 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 Deficiente 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 Cintavo 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 Tufon 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 Cinza 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 Concurso 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 Arma de Fogo 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 Mudregulho 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 medida Clássico 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 Comunicação 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 Cego Cego Deficiente Deficiente Cintavo Cintavo Telefone Telefone Cinza Cinza Concurso Concurso Arma de Fogo Arma de Fogo Mergulho Mergulho Clássico Clássico Comunicação Comunicação Início 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 Experiência 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 Suponha 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 Tráfego 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 Ventilador 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 Senhor 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 Exceto 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 Baixo Perdoar 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 Portátil Portátil Início Início Experiência Experiência Suponha 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 Tráfego 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 Ventilador Ventilador Senhor 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 Exceto 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 Baixo Baixo Perdoar 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 Portátil 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 Gordura Gordura Toc 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 Salve 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 Queimar 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 Metevão 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 Assar 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 Sintuas 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 Cintuas Grama 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 Independência 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 em direção a em direção a em direção a em direção a gordura gordura toque salve salve queimar queimar metrô metrô assar assar simples simples grama independência 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 em direção a em direção a ferramenta 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 barco 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 explicar 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 rocha 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 Churras 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 Cansado 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 Amado 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 Pot Impostar 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 Picante 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 Ferramenta Ferramenta Barco Barco Explicar Explicar Rocha Rocha Chorar Chorar Cansado Cansado Amado Amado Pote Pote Impostar Impostar Picante Picante Poder 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 Rapidamente 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 Excelente 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 Golfe 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 Castanho 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 Estilo 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 Tipo Realizar Operação 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 Ciclo 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 Poder Poder Rapidamente Rapidamente Excelente Excelente Golf Golf Castanho Castanho Estilo 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 Ciclo Ciclo Linha 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 Cerebro 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 Largo 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 Espelho 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 Limora 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 Inteligente 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 Entre Entre Entre, 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 bonito, 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 conquistar. Conquistar, 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 abaixar, abaixar, abaixar. Linha, linha, cérebro, cérebro. Largo, largo. Espelho, espelho. Demora, demora, inteligente, inteligente. Entre, 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 bonito, bonito, conquistar. Conquistar, abaixar, abaixar. Oriental 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 Banheiro 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 Ovalha 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 Silêncio 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 Cumprimentar 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 Guerra Se há heranha Se há heranha Se há heranha Se há heranha Cavalo 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 Cartão-Pestal 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 Construtores 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 Oriental Oriental Banheiro Banheiro Ovelha 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 Silêncio Silêncio Cumprimentar Cumprimentar Guerra 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 Se há heranha Se há heranha Cavalo 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 Cartão-Pestal 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 Construtores 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 Estragar 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 Canguru 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 Humano 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 Líxu 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 Escolher 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 Fertil 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 Menos 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 Sempre 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 Diferença 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 Crescimento 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 Estragar Estragar Canguru Canguru Humano 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 Lixo 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 Escolher Escolher Fertil 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 Diferença Crescimento Crescimento Efeito 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 Agradeço Produzir 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 Exterior 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 Uivo 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 Músico 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 Amigo por correspondência 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 Gelómetro 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 Quilômetro Quilômetro Portão 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 Mentira 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 Estrangeiro 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 Efeito Efeito Produzir Produzir Exterior Exterior Uivo Uivo Músico Músico Amigo por correspondência Amigo por correspondência Quilômetro Quilômetro Portão 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 Mentira 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 Estrangeiro Estrangeiro Curso 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 Rapidez 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 Tijolo 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 Ciúmes 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 Distância 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 Século 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 Poluir 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 Charlatão 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 Pacífico 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 Experimentar 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 Curso Curso Rapidez Rapidez Tijolo 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 Século Poluir-se Poluir-se Charlatão Charlatão Pacífico Pacífico Experimentar Experimentar Polo 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 Abaixo 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 Cimeira 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 Retorna 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 Discurso 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 Tratar 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 Escova Escova Cortina 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 Nervoso 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 Desde há Desde há Desde há Polo Polo Abaixo Abaixo Cimeira Cimeira Retorna Retorna Discurso Discurso Tratar Tratar Escova Escova Cortina Cortina Nervoso 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 Desde há Desde há Desde há Permitir 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 Verdadeiramente 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 Carteira 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 Rota 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 Carteira 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 Língua 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 Deus Através Da Através Da Através Da Através Da Faço 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 Máquina 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 Permitir Permitir Verdadeiramente 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 Carteira 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 Rota 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 colheita colheita língua língua Deus Deus através da através da faço faço máquina máquina acidente 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 alegre 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo de repente de repente de repente de repente mar 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 piloto 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 sujo 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 pavimentar 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 desastre 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 teatro 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 acidente 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 alegre alegre assim sendo assim sendo de repente de repente de repente de repente mar 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 piloto piloto sujo 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 pavimentar 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 desastre 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 teatro 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 alongo 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 pavimentar etoal 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 bergar 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 rober 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 rapido 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 sobre 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 recusar 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 ganhar 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 Metade 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 Apertar 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 Ao longo Ao longo Atual Atual Pagar Pagar Roubar Roubar Rápido Rápido Sobre Sobre Recusar Recusar Ganhar Ganhar Metade Metade Apertar Apertar Caro 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 Diamante Capitão 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 Tribunal 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 Comipped Capitão Comipped Enfer Auto Infer Global Nacional Ásia 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 Atraso 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 Trem 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 Descobrir 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 Caro Caro Diamante Diamante Capitão Capitão Tribunal Tribunal Emperador 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 Nacional Asa Azar Atraso 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 Trem Trem Descobrir 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 Desolado Perfeito 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 Costa 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 Dirigir 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 Impressionante 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 Longe 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 Lápis 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 Quanto 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 Conto Convite 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 Aeroporto Aeroporto Desolado Desolado Perfeito Costa Costa Dirigir Dirigir Impressionante Impressionante Longe Longe Lápis Lápis Conto Conto Convite 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 Aeroporto Aeroporto Aumentar 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 Destruir 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 Sistema 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 Preencher 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 Certamente 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 Solitário 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 Entrar em erupção. Tornar-se. 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 Tecnologia. 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 Corredor. 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 Aumentar. Aumentar. Destruir. Destruir. Sistema. Sistema. Preencher. Preencher. Certamente. Certamente. Solitário. Solitário. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Tornar-se. Tornar-se. Tecnologia. 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 Corredor. Corredor. fresco. 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 Rezo. Relatório Guia Empurrado 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 Fantasma 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 Borda Borda Fundição 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 Fada 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 Apreciar 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 Fresco Fresco Rezo Rezo Relatório Relatório Guia Guia Empurrado Empurrado Fantasma 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 Borda Borda Fundição 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 Fada Fada Apreciar Apreciar Maravilha 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 Molhado 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 Evita 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 Clima 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 Ocidental 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 Avião 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 Entirrar 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 Postar 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 Dinheiro 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 Resultado 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 Maravilha 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 Molhado 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 Evita 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 Clima Clima Ocidental 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 Passar Dinheiro Dinheiro Resultado Resultado Serias 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 Feio 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 Aguarde 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 Chuva 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 Desejo 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 Sensato 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 Honesto 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 Fim 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 Mostro Mostro Monstro 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 Serias 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 Feio Feio Aguarde 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 Chuva 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 Desejo 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 Sensato 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 Honesto 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 Ou Fim 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 MONSTRO MONSTRO ORAR 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 DIETA VIETA 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 ESTUDIUM 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 MORDIDA 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 CAFÉ 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 GELO 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 PRISÃO 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 ANTIGO 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 Sabedoria Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Orar Orar Dieta Dieta Estúdio Estúdio Mordida Mordida Café Café Gelo Gelo Prisão Prisão Antigo Antigo Sabedoria Sabedoria Período de Férias Período de Férias Período de Férias Ejéreo Período de Férias Período de Férias